Personagem, teu, você mandou essas imagens que estão na tela, você que escolheu, foi difícil escolher? Eu não fiz uma, já tinha uma, tem uma pasta de capas e uma pasta de palestra, uma pasta, então já tem um certo, e eu fui pegando um pouquinho de tudo, como eu sei que você... Mas quando você vai dar uma palestra, é difícil escolher? É, é porque, como eu te falei, eu faço, no atual momento eu faço muita, eu faço quadrinho, mas eu já fiz um pouco de tudo e gosto dessas outras coisas, aí por exemplo, se eu vou dar uma palestra, você me fala uma palestra, você vai falar uma palestra sobre capa de quadrinho, aí é fácil, se é sobre charge, é fácil, não acho difícil, perdão. Eu não acho complicado escolher, editar, eu gosto de editar. É mais complicado, por exemplo, como hoje. Quando a gente se conheceu, eu fazia um tipo de trabalho, agora eu faço outro, tem outras coisas que eu faço, então eu quis pegar um pouquinho de tudo, mas como já tinha uma pré-seleção, não foi tão difícil. Mas aí? Personagem dos outros que eu gosto, meu, não sei, eu acho que ficaria entre o Pino, que é o da Monstros, né? Quem é o Pino? O Pino é o velhinho da Monstros, o nome vem do meu tio, meu tio, padrinho escolhido, padrinho de Crisma, eu não fiz Crisma, mas era meu padrinho de Crisma, eu escolhi e eu lembro que ele falava, uma vez teve uma discussão assim, mas como é que você pode ser padrinho do Gustavo? Ele não fez Crisma, mas ele escolheu, o que importa é isso, eu sou padrinho dele, né? E o nome é por causa do tio Pino, né? E ele é o personagem que tem no Monstros, aí depois do Monstros eu fiz mais uma história dele com umas sereias, e depois fiz uma outra que saiu ano passado na Alemanha com o Bauruzila, que é o Bauruzinho gigante. Então eu usei o Pino em outras histórias, assim como o Aurélio, que é o elefante da táxi, também é outro personagem que eu gosto, né? Não sei qual seria o mais. E de outros? Puta, de outros eu gosto de muita coisa, como eu falei, eu desenho por causa do Charlie Shoots, então quer dizer, queria fazer por causa dele, então tem o Snoop, tem o Calvin um Haroldo, que eu adoro, né? Tem um Haroldo ali, ó. De chumbinho. É de chumbinho aquilo? É. É chumbo, né? Dá pra ficar que chumbo não fazia mal. Faz mal chumbo? Porra. É? Você vai falar agora que termômetro de mercúrio não pode? Não, não pode, mas você botar na mão assim não vai te fazer mal, entendeu? Mas se você engolir vai te fazer mal, o chumbo ele não sai do corpo, né? E não sei se você lembra, você que é velho, as nossas pastas de dente, elas vinham num tubo de chumbo. Aquilo era chumbo? Aquele metal era chumbo? Tinha chumbo ali. Eu lembro do plástico que você... Aquele metal era muito maleável, cara. Como é que você faz com outro metal? Eu lembro do plastiquinho que você comprava pra colocar aqui e fazer assim, lembra? Não sabia que era chumbo, achava que era uma liga metálica qualquer, né? Olha só. Então você falou do Snoopy? O Calvin Aroldo. O Calvin Aroldo. De quadrinho? Esse cara do Calvin Aroldo. Esse cara é um gênio. Mas esse cara é um... Ele nunca deixou fazer nada com o trabalho dele. Camiseta, nem merchandising nenhum. Nada. Tudo é 100% pirata e ele parou. Dez anos só. Só. Dez anos. Quer dizer, ele teve um trabalho de cartunista, que é mais que isso, mas quando ele começa a fazer o Calvin, ele vai dez anos. Cara, eu não... Assim, ao mesmo tempo que é muito admirável, dá raiva, né, cara? Dá raiva como fã. Eu acho que é o que você sente. Sim, sim. É, porque o trabalho do cara era muito bom. Não sei se você acompanha ele. Alguma vez ele explicou por que ele fez isso ou não? Meu louco. Por quê? Não. Ele falou que pra ele tava bom. É uma história legal. Faz uns... Uns quatro, cinco anos. Ele trocou carta com outro cartunista, não lembro quem era. O cara mandou uma carta pra ele. Pô, não sei o quê. Porque nem telefone ele dá pros outros. Ele é todo recluso. Todo maluco. Maluco não. Ele não deve... Assim, é só uma coisa dele que ele não... E aí o cara falou, pô... Você podia... Eu sei que é pedido, mas quando eu estava conversando com o cara, o cara sugeriu pra ele fazer uma tira de participação especial na tira desse cara. Não vou lembrar o nome do cara agora e qual era a tira. E sem falar que era ele, não tinha uma história dessa? Não. Não precisou. Até mesmo que eu traço. Aí ele falou, pô, legal a ideia. Aí corta, chega na casa do cara, três tiras. Mandou. Não sei se... Acho que ele mandou a tira. Ou mandou pela internet, não sei. Foi isso. Não falou com o cara, nada e tal. Então saíram três tiras dele na... É muito genial. Porque um cara... Por exemplo, eu imagino... Só seria mais genial se esse cara tivesse publicado só duas. E guardado uma. Claro. E agora soltaram em NFT. Verificador milionário. Ele... O Alterson durante dez anos fez uma tira por dia e uma tira brilhante por dia. Cara, era... Isso é assim, por exemplo... Era muito bom. Isso é uma coisa que... Pouquíssimo. Você já viu tiras muito boas. Gente... Mas assim, o nível da tira dele... Eu acho que só conheço outra pessoa que manteve o meu nível. Fernando Gonzalez. Cara, eu... É a única pessoa que... Eu amo esse cara. Esse cara é brilhante. Eu amo esse cara. Ele é um gênio. E as pessoas... Ele não é tão conhecido, né? Ele é um cara... Não é dele, tá? Um amor de pessoa. Muito querido. Muito legal. Muito low profile, né? Muito low profile total. Cara, eu amo... Mas muito simpático. Muito legal. Quando eu... Eu tinha... Quando eu era mais moleque, tinha computador, eu ficava fazendo os ícones do Nickel Nausea. No computador. Porque tinha... Antigamente tinha essa história de a gente fazer os íconezinhos na pasta, né? Eu faço. Não é? É. Puta, cara. Eu ficava desenhando lá no Pixel Art ali. Eu não fico desenhando. Eu pego alguma coisinha pronta aí, né? Eu fazia na mão. O cara fica horas e horas no Nickel Nausea. Fazia as pastinhas. Puta, cara. E esse cara é... Eu acho... Porque assim... E esse cara, ele tem uma coisa que é muito foda. Que também ele... Assim como você... Ele consegue botar a expressão nos bichos com tão pouco traço. E você olha, cara. Tem um livro naquela expressão. É muito genial esse cara. Fala mais que depois eu falo dele. Já falei. Fala mais, Fernando. Agora eu tenho que estar comendo. Eu espero você comer. Você fica bonitinho comendo. Eu queria só agradecer ao Focas pelo apoio. Tem mais perguntas aí, Focas. Focas pelo apoio. Focas pelo apoio. Focas pelo apoio.